A lei do morro E se não acertar o alvo Você vai se arrepender Pois o alvo lhe acerta E quem fica caído é você E se você era limpeza Um sujeira passa a ser Em seguida é logo esculachado Com o risco de morrer A lei do morro A lei do morro A lei Não é mole não Se você cagoetar Tem que ter muita disposição Pra meter a mão na turbina E apertar com precisão Meter a mão na turbina E apertar com precisão Tem que ser ligeir e hábil Pra poder sobreviver Bom malandro é cadeado Nada sabe, nada vê E também se não for considerado Você logo vai saber Vai pagar uma taxa do pedágio Pra subir e pra descer A lei do morro A lei do morro A lei Não é mole não Se você cagoetar Se você cagoetar Tem que ter muita disposição Pra que? Pra meter a mão na turbina E apertar com precisão Certo Meter a mão na turbina E apertar com precisão Tem que ser ligeir e hábil Pra poder sobreviver Bom malandro é cadeado Ele nada sabe, nada vê E também se não for considerado Você logo vai saber Vai pagar uma taxa do pedágio Pra subir e pra descer A lei do morro A lei do morro A lei Não é mole não Se você cagoetar Tem que ter muita disposição Pra meter a mão na turbina E apertar com precisão